Nesta aula, faremos uma revisão dos principais conceitos voltados às geometrias editáveis. Estes conceitos nos auxiliarão a entender melhor sobre o processo de modelagem 3D baseados pelos métodos mais conhecidos do software. Vamos à aula. Após conhecermos a estrutura, manipulação e modelagem de formas 2D, agora focaremos o nosso conhecimento na modelagem de primitivas e objetos 3D. Vamos criar duas esferas na Viewport Perspective. Da mesma forma que vimos em aulas iniciais sobre Shapes, as geometrias também são paramétricas. Ou seja, possuem parâmetros que permitem configurá-los conforme a necessidade. Porém, quando temos que modelar objetos mais complexos, teremos que disponibilizar diferentes componentes estruturais da geometria para podermos efetuar alterações no objeto. Para isso, temos o Editable Mesh e o Editable Poly, os quais podem ser acessados pelo Quad Menu e convertem a malha como editável. Em nosso curso, usaremos essencialmente o Editable Poly. Então, vejamos suas características. Selecionamos a primeira esfera e, em seguida, abrimos o Quad Menu, Convert to Editable Poly. Veja que agora, o Command Panel substitui os parâmetros de configuração da esfera para os seus respectivos componentes, os quais chamaremos de sub-objetos Vértice, Aresta, Borda, Polígono e Elemento. Estes podem ser acessados, respectivamente, através das teclas de atalho de 1 a 5, onde 1 representa o sub-objeto Vértice e 5 o sub-objeto Elemento. Conhecendo estes sub-objetos, podemos aplicar diversas ferramentas e recursos. Veja que, habilitado o polígono, podemos posicioná-lo onde quisermos. Assim como aplicar qualquer recurso como o Strud, encontrado no Rollout Edit Polygons. Podemos perceber que este Rollout muda de nome conforme o sub-objeto selecionado. Agora que conhecemos sobre os sub-objetos da geometria e como acessar seus recursos, vejamos a diferença entre Editable Poly e Editable Mesh. Então, selecionamos a segunda esfera e convertemos como Editable Mesh. Note que a diferença mais visível entre os objetos são os sub-objetos Face do Editable Mesh e a borda, o Editable Poly. O sub-objeto Borda surge apenas quando temos uma geometria aberta, ou seja, para visualizar, precisamos apagar uma face da primeira esfera. Note que, quando habilitada, é possível selecionar automaticamente todas as arestas dessa abertura. Já o sub-objeto Face seleciona somente a metade do polígono. Observe. Parabéns! Parabéns! Conhecemos melhor sobre as geometrias e suas estruturas para a edição. Vimos nesta aula como uma geometria básica é interpretada pelo software. Estes conhecimentos o auxiliarão a manipular corretamente as geometrias, assim como aplicar os comandos adequados nos lugares corretos. Estes conhecimentos o auxiliarão a manipular corretamente as geometrias e suas estruturas, assim como aplicar os comandos adequados nos lugares corretos.